Bem-vindo, Capricórnio! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 3 de maio de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino! Capricórnio, hoje é um dia para se concentrar no poder do agora e no impacto que seus pensamentos e ações têm na sua felicidade e bem-estar geral. O universo convida você a viver plenamente o presente, deixando de lado as preocupações com o futuro ou os arrependimentos do passado. Este foco consciente no aqui e agora não só permitirá que você aproveite cada momento mais plenamente, mas também o ajudará a manifestar seus desejos e atrair energias positivas para a sua vida. É fundamental que você se dedique a práticas que estimulem o mindfulness. Ao realizar tarefas diárias, como lavar louça ou fazer recados, procure estar totalmente imerso na atividade, apreciando cada detalhe e sensação. Esta prática o ajudará a cultivar uma paz interior que se radiará em todas as suas interações e atividades. Além disso, o tarot lembra a importância de manter o coração aberto e a intuição desperta. Ouça seus guias espirituais e anjos enquanto eles trabalham através de você, oferecendo orientação e clareza. Ao estar em sintonia com essas forças, será mais fácil para você identificar e descartar as crenças limitantes que surgirem, reconhecendo-as como meras ilusões que não devem dominar a sua realidade. Hoje, concentre-se na felicidade como seu objetivo principal. Cada momento de alegria e satisfação fortalece sua capacidade de atrair mais do mesmo. Não se distraia com circunstâncias externas ou preocupações financeiras. Confie que tudo dará certo enquanto você mantiver sua vibração alta e positiva. Por fim, preste atenção em como você interage com outras pessoas em suas atividades diárias. Um gesto gentil ou uma palavra de apoio pode não só transformar o seu dia, mas também o de outra pessoa. Estar ciente dessas pequenas oportunidades de espalhar alegria e amor é essencial para manter sua energia vibrante e receptiva. Capricórnio, ao priorizar a sua felicidade e permanecer no momento presente, você está no caminho certo para descobrir e abraçar plenamente as maravilhas que a vida lhe reserva. Aproveite esta jornada com gratidão e expectativa, sabendo que cada passo consciente o leva a uma maior realização pessoal e universal. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. A carta túmulo, morte, esta carta apareceu e sugere um período de profunda transformação e mudança. Embora a morte possa parecer intimidante, no tarô ela simboliza o fim de uma etapa e o início de outra. Você pode acabar fechando um capítulo de sua vida para começar algo novo. Essa mudança pode estar relacionada à sua vida pessoal ou à sua carreira. A energia desta carta incentiva você a deixar para trás o que não lhe serve mais e abraçar novas oportunidades. O urso, força, esta carta reflete força, bravura e liderança. A aparência do urso indica que você precisa trazer à tona sua força interior para enfrentar os desafios do dia. Pode ser um bom momento para assumir o controle de situações difíceis e mostrar sua capacidade de liderança, seja no trabalho ou em assuntos pessoais. A força também pode ser emocional, pedindo que você mantenha a integridade em seus relacionamentos e na tomada de decisões. A carta mundial, uma carta verdadeiramente auspiciosa que simboliza a conclusão e realização bem-sucedidas. Sua presença é uma indicação de que você está chegando a um ponto significativo de sua vida onde um ciclo importante está chegando ao fim, abrindo espaço para novos comércios. Pode estar relacionado à conclusão de um projeto importante, à conclusão de estudos ou a uma transição na vida pessoal que traga muita alegria e satisfação. Cinco de espadas, esta carta alerta sobre conflitos ou desentendimentos que possam surgir. Pode ser um dia em que você se deparará com situações tensas com outras pessoas, onde sentirá que deve se defender ou estabelecer limites claros. É importante lidar com estes conflitos com diplomacia e não se deixar levar por impulsos que possam piorar as coisas. Busque clareza em suas comunicações e mantenha uma postura firme, mais justa. O louco representa novas aventuras, a assunção de riscos e a inocência de embarcar em uma nova jornada sem preocupações do passado. O louco convida você a se abrir para novas possibilidades e explorar caminhos que antes não considerava. É um lembrete para manter a mente aberta e o espírito livre, disposto a aprender com cada experiência e aproveitar o processo sem se preocupar muito com o destino. A mensagem geral para você, Capricórnio, neste dia é de transformação e crescimento. As cartas sugerem que este é um momento crucial para fazer mudanças significativas e adotar uma abordagem nova e mais ousada da vida. Aproveite a energia da mudança para avançar em direção aos seus objetivos com confiança e determinação. Lembre-se que todo fim é também um novo começo. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Hoje, Capricórnio, é o momento oportuno para focar na manifestação consciente de seus desejos financeiros por meio da atenção plena. Ao manter a mente no presente, você evita cair no ciclo de preocupação e ansiedade que muitas vezes acompanha os pensamentos sobre o futuro financeiro. Confie que suas necessidades serão atendidas ao manter uma atitude positiva e receptiva em relação às oportunidades de prosperidade. Considere o emprego de técnicas de visualização para atrair abundância. Imagine com detalhes e emoção como você gostaria que suas finanças se desenvolvessem, sentindo a alegria e a segurança que isso lhe traria. Esse tipo de prática mental não só melhora o seu humor, mas também pode abrir portas para novas possibilidades financeiras. No entanto, é crucial que você continue sendo prudente com seus gastos. Ao trabalhar para atrair maior abundância, gerencie seus recursos atuais com sabedoria e previsão. Evite investimentos arriscados ou gastos impulsivos, especialmente em coisas que não contribuem para sua felicidade a longo prazo. Por fim, tenha em mente que a sorte financeira muitas vezes chega para quem está preparado. Fique aberto e atento a sinais ou conselhos que possam orientá-lo para decisões financeiras sólidas. A sorte tende a favorecer a mente preparada, por isso estar bem informado e atento pode levar a experiências de sorte inesperadas. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 3 de maio são 49, 38, 51, 26, 42, 11. Amor diário. Apaixonado, hoje é um dia para focar na abertura e na honestidade emocional. Capricórnio. Ao manter o coração aberto e comunicar claramente seus sentimentos, você pode fortalecer os relacionamentos existentes e atrair novas conexões significativas. Autenticidade atrai autenticidade, criando laços baseados na verdade e no respeito mútuo. Se você está em um relacionamento, reserve um tempo para estar realmente presente com seu parceiro. Ouça ativamente e mostre apreço pelos pequenos detalhes que tornam o seu relacionamento especial. Esses momentos de conexão profunda podem rejuvenescer o amor e a paixão entre vocês. Para os solteiros, este é um excelente momento para refletir sobre o que você realmente deseja em um parceiro. Ao definir seus desejos e necessidades emocionais, você pode melhorar sua capacidade de reconhecer quando alguém compatível entra em sua vida. Fique aberto a novas experiências e permita que sua intuição o guie em direção a encontros promissores. Lembre-se de que o amor próprio é a base de qualquer relacionamento amoroso saudável. Reserve um tempo para cuidar de si mesmo e celebrar suas qualidades únicas. Essa abordagem não só aumenta a sua autoestima, mas também o torna mais atraente para os outros, atraindo pessoas que valorizam e respeitam quem você é de verdade. No trabalho No local de trabalho, hoje é fundamental que você foque na eficiência e na produtividade, mas sem comprometer o seu bem-estar. Priorize tarefas e organize-se para poder cumprir suas responsabilidades sem estresse excessivo. Lembre-se de que a qualidade do seu trabalho muitas vezes depende do seu estado mental e emocional. Colabore com seus colegas e procure criar um ambiente de trabalho harmonioso. Relações positivas no local de trabalho não só tornam as horas de trabalho mais agradáveis, como também podem facilitar a colaboração e a inovação. Seja uma equipe motivadora e solidária e você descobrirá que seus próprios projetos se beneficiarão dessa boa vontade compartilhada. Se você se deparar com desafios ou decisões difíceis, reserve um momento para refletir em vez de reagir impulsivamente. Às vezes, uma breve pausa para avaliar a situação pode oferecer uma nova perspectiva ou uma solução criativa que você não considerou antes. Além disso, considere definir metas de curto e longo prazo que se alinhem com suas ambições profissionais. Ao ter clareza sobre seus objetivos, será mais fácil identificar as oportunidades de crescimento e desenvolvimento profissional que cruzam seu caminho. Saúde A saúde, tanto física quanto emocional, deve ser sua prioridade hoje. Comece incorporando atividades que nutrem seu corpo e sua mente. Seja através de exercícios regulares, meditação ou simplesmente reservando um tempo para relaxar, cuidar do seu bem-estar geral é essencial para manter um equilíbrio saudável. Preste atenção à sua alimentação e certifique-se de consumir alimentos que lhe forneçam a energia e os nutrientes necessários para manter a vitalidade. A alimentação consciente não só apoia a sua saúde física, mas também pode melhorar o seu humor e clareza mental. Durma o suficiente e estabeleça uma rotina noturna que promova um sono reparador. O sono desempenha um papel crucial na saúde física e emocional, afetando tudo, desde o metabolismo até a capacidade de controlar o estresse. Além disso, não ignore sinais de estresse ou exaustão. Se você sentir que sua energia está diminuindo ou que seu humor está consistentemente deprimido, tome medidas para resolver esses problemas. Isso pode variar desde a busca de apoio profissional até a modificação de seus compromissos e responsabilidades diárias. Família e amigos Quanto à família, hoje é um bom momento para fortalecer os laços familiares através da comunicação aberta e do tempo partilhado. Faça um esforço consciente para se conectar com seus entes queridos, demonstrando interesse em suas vidas e oferecendo seu apoio. Estas ações não só enriquecem os seus relacionamentos, mas também promovem um ambiente de confiança e amor mútuo. Se existirem tensões ou conflitos antigos, considere abordar estas questões com calma e compreensão. Às vezes, simplesmente expressar seus sentimentos e ouvir os outros pode iniciar o caminho para a reconciliação e a compreensão. Estabeleça tradições ou atividades regulares que todos possam desfrutar. Isso pode ser tão simples quanto uma noite de jogos em família ou uma refeição semanal juntos. Esses momentos de qualidade desempenham um papel crucial na criação de memórias felizes e na construção de relacionamentos fortes. Lembre-se também de que cada membro da família tem suas próprias necessidades e espaços pessoais. Respeite essas diferenças e promova um ambiente onde todos se sintam valorizados e compreendidos. Compatibilidade Para Capricórnio, a interação com outros signos do zodíaco pode ser hoje uma fonte de enriquecimento e aprendizado. Signos de terra como touro e virgem ressoam especialmente bem com você, pois compartilham seu apreço pela responsabilidade e dedicação. Esses sinais podem fornecer a estabilidade e a compreensão necessárias para lidar com os desafios diários de maneira eficaz. Além disso, os signos de água, como câncer e peixes, podem acrescentar uma dimensão de sensibilidade e compreensão emocional ao seu dia. Embora os capricornianos praticantes possam às vezes achar a emotividade desses signos um tanto opressora, sua capacidade de se conectar em um nível emocional profundo pode ajudá-lo a se abrir e a expressar seus próprios sentimentos com mais liberdade. Por outro lado, interagir com Ares pode lhe ensinar sobre assertividade e iniciativa, embora essas características devam ser tratadas com cuidado para evitar conflitos. A energia impulsiva de Ares pode entrar em conflito com o seu estilo mais metódico e ponderado, mas também pode ser uma fonte de motivação e coragem quando você precisa agir sem hesitação.